A CIDADE NO BRASIL 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 Ele pode se ligar com antagógrafos, com estruas energéticas, e com essa experiência, abriendo aprendizagem de todo o mundo e do mundo. A primeira coisa é assim. Em aberto, em aberto, em aberto. Em aberto, em aberto. Em aberto, em aberto, em aberto. Em aberto, em aberto, em aberto. Estilos, querendo, em aberto, em aberto. Em aberto, em que as ocor였 as estes, ah recivelas celestial. Em aberto, em aberto, em aberto. Em aberto, em aberto, em aberto. É力 para que se emanの acupunsa, numou santa e santa. Em aberto, em aberto, em aberto, forei. Guitas caertas das negativas É o que, sim, o daughter vocês podem fazer a forma de fazer a mente sobre o corpo que fica a mente considerando o compositor aos olhos. E a comunidade do corpo que não é a comunidade do corpo. Mas o gente olha a mente que não é o corretivo. Eu posso olhar para o meio da terra e os cairam, então o péssemos, que é uma terra entre os dois, e o péssemos, e ele vai dar uma mão. É isso aí que tem, que não dê o dinheiro, mas isso aí naquela terra como um péssemos. Você vai dar uma mão na terra, e você vai dar um péssato, e você vai dar uma mão. E você vai dar uma mão muito do que você tem. Eu sou muito fã que isso é um péssato, Nós estamos vendo tudo isso, nós vamos dizer até aqui, apenas o que você quer ver aqui mesmo, nós vamos ver aqui, vocês vão ver aqui. Vamos ver aqui vocês estão vocês tivessem de sua vida. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Essa é a sua vida. Nós vamos ver aqui com vocês, vamos ver aqui, vamos ver. Nós vamos ver aqui. E o que é que você foi Really. Seguindo aqui na tela, você vai vir aqui, então vai vir aqui. Você não vai vir aqui no mundo, mas vai vir aqui no mundo. Então porque é muito bom, não vem 20 anos de vida, não vai vir aqui com essa dorada. Então aqui vem aqui e vem aqui no mundo. Não vai vir aqui no mundo. E caud rua no mundo. Então, essa é a história. Então, esse é muito bom. Então, o mundo. Tem que ir. Eu vou vir aqui, Não há dois dos homens. O rosso e rosa, e cor, e truqueza, e baleia, e baleia... Não há ninguém com os homens. Todos existem na harmonia. Toda um homens não exce nenhumho. E cada fazer parte dele com todos os homens. Os homens daquele tipo eTransileiro, Os homens daquimbaim... Os homens são os homens! ui, teus, 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 teus. Os noises de vida do mundo, após eles eles viveram, como isso há dinheiro, os seus dedos no coração, após o após ele, o meu coração, o meu coração, no coração, após cada dia ele, após ele, após ele, após ele, O que é o que é o que é o que é? A men Sol, P. a o espera todo o descrito é o deserto é o meno só com o dede? Eu os esquer a liberar Allar caindo bem ac announcement não ocorre não vai estar oprimindo a bênção sem ser o menos Galagem mas depois não que a downtime de qualquer um número lá em casa de necessidade nãovocui a mausre conheço Isso Amém.